E eu tenho uma novidade pra você, você que ainda pensa em comprar um microcomputador, quer comprar vista, mas não tem dinheiro pra dar no ato, no ato, no ato, quer dar em 5 vezes, sem juros, não sai daí que eu volto já que na Full Time Computers tem.